E aí seus incríveis, beleza? Aqui quem fala é o Criativo, pra gravar mais um vídeo com seus amigos, o Spook, o Renato, até o Ray, a gente vai gravar o remaster do Tobi. Sim, mano, o Tobi, ele recebeu um rework, ele continua sendo um Bob raro ainda, ele tá até aqui na loja, e mano, ele recebeu um rework, o bicho parece um praieiro. Então bora testar ele, porque parece um... E também, os mapas ficaram um pouco diferentes, começando pela tonalidade deles, que a X-Factor já com esse tema mais amarelado, essa neblina. Isso aqui, ó, o antigo meme dele, que tava lá no beiralco, tá aqui agora na maleta dele. LG, Light, Good, quase 10. Na outra maleta não tem nada, essa neblina amarela, como dá pra vocês verem. O André de Comin tá verde, eu vou mostrar isso nesse vídeo. É, teve essas mini atualizações no BR. Mano, agora até o Yorix mudou, ele tá com o tema meio roxo, se vocês perceber, tá com o filtro roxo, cara. Ah, o Yorix realmente ficou bom. O do André, o do... Eu acho que esses filtros adicionaram um tema mais, um toque mais de terror, sabe? Ficou mais realista. Não sei realista, mas... Mas de horror. Mas eles tão tipo que nem o Anemoia, que antes sempre tinha um filtro, que era mais... É, um efeito, que ele era mais claro, mais... As coisas eram mais mortas. O monocromo era todo preto e branco, e esse aqui tá ficando mais roxo e tal. Mas bora mostrar a rede dos mapas e o toque. E aí, do Bob, né, o toque, pra gravar pra vocês, eu acho que o System Clip tá com um filtro diferente também, não tá? Tá com esse efeito meio vermelho, laranjado. Não, ele sempre teve, ele sempre teve, né? É, sempre teve. Mas, monstro, é, o System Clip tem nada não. Mas, mano, olha o toque, que da hora. Ó, eu vou te falar, ele tá menor, por favor, tá? Mas ele tá muito melhor. Ele tá com esse sorriso, por favor, ainda com o rastro dele. A animação dele tá um pouco diferente. A animação dele é a mesma ou ela tá diferente, eu acho, viu? Mas ele ainda tá com esses rastros. Só que eles nerfaram rastros, pro pessoal não ver se o Bob tá perto. Que agora fica muito curto, sabe? Esse... Eles é menor pro pessoal não ver se o Bob tá perto. Porque antes era gigante esses efeitos, né? Esses rastros aqui, essas trails no toque. Aí o pessoal via se o Bob tava perto facilmente, né? Ele também mudou esse rastro da Havaiana. Sem colar, sem uma prancha de surfar. E tá bem praia, tá bem curtinho. Pô, mano, ele tá estiloso, viu? Gostei, sinceramente. Olha, que da hora, cara. Ele tá muito bom. Não, que antigo, na hora que eu te espentei, mano, a tela do Bob tava com o Bob, né? Eu tava com o Bob. Caraca, doido. Então tá meio estranho isso aí. Olha esse astereg. Dá pra você pular aqui. Oxi. Hã? Ele vai acabar com a bolinha, velho. Ele vai triturar a bolinha de praia. Oxi. Além disso, acabou o evento de carne. Vou finalmente, depois de três semanas. Não é, Ray? Duas ou três semanas. É, depois de umas três semanas. Eu acho que esse é o primeiro. Os caras morrem bem boi. Eles viram carne boi. Eles é triturados. Assados. Viraram purê. Bora testar mais filtro dos mapas. Só que aqui, ó. Como vocês podem ver, acabou o evento, né? Que eu acho. Eu acho. Vocês podem me corrigir. Porque esse é o primeiro evento que não tem parte 2. Que dura três semanas. Mano, três semanas é muita coisa. Revelar o animóio ainda fica mais preto e branco. Ele fica roxo e amarelo. Quê? Sério? Mano, Starlight Carnival não mudou nada. Nem sou eu que tô pulando. É só esse bug mesmo. Eu vi que os devs do Bear não informaram nada sobre essa mini atualização. Eu acho que a gente é um dos primeiros a gravar ou saber muito disso aqui. Eles só falaram que acabou o evento de Carnival. Ou seja, não tem mais nada. Mas esse mapa ele nunca foi limitado, entendeu? Ele sempre vai ficar no jogo permanente, né? Bem da hora, porque é um mapa incrível. Eu gosto muito dele. Mas não mudou nada também, né? É, afundou no chão. Ele deu um noclip e foi pra outro mundo. E do Ouris, ela ainda tá? Ou ela saiu? Ela era ilimitada. Eu acho que vai ser igual ao galinho. Ah, tá. É porque, pra quem não sabe, eu até gravei vídeo novo dessa gear, né? Eu tô deixando aí na tela. Tá bem da hora, se vocês quiserem conferir live, ensinando como é que pega essa gear secreta do Ouriço. O que eu tô vendo aqui é que eu acho que o Bear otimizou bastante. Então, pessoal, nos gráficos máximos, o efeito nele, essa trail, olha, mano. É da minha mesmo, da horinha, porque... Meu amigo, caraca. Ah, é da hora esse detalhe, gostei disso aqui. Não, nem precisa estar nos gráficos máximos, mas dá pra eu perceber mais fácil nos gráficos máximos, que aparece mais. Pessoal, o Ander de Cormen, pra vocês terem certeza, olha como é que ele tá verde. Isso aqui parece que é um campo minado de alho em Varginha. Uh, mano, tá muito verde. Mano, nem... Caraca, nem dá. Esse mapa tá muito verde. Ele tá... Verde. Caraca, olha isso. Esse é o mapa... Abduzir no mapa inteiro, porque cê é doido. Olha isso. O problema de otimização sumiu. Mas tô gostando. Se quiserem me corrigir de mais algum mapa nos comentários aí, que eu ainda não mostrei, que tem um efeito diferente assim, cês podem comentar aí que eu vou adorar, vou dar um coraçãozinho, vou ler tudo, né? Deem like, se inscrevam, né, pessoal? Porque, putz, eu tô precisando. Compartilhe pro seu amigo que quer ver essa mini atualização e gosta de ver também, entendeu? Então é isso. E tchau. Tchau.